Música Vai pra cima! Música 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ela foi feira, meu. Ela foi feira, meu. A gente não ia ter nada, não caiu um bocado aqui. Mas mesmo assim, cara, não é que eu tenho. Essa é a boa hora. E aí, vai. E aí, vai. O que é isso? 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 O que é isso?